Traficantes tentam aí de tudo para enganar os policiais, né? Desta vez um casal de traficantes com dois filhos foram presos aí em Água Clara com cocaína, viu? Eles estavam a caminho, sabe de onde? Aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de quarta-feira na BR-262 42,3 kg de cocaína. De acordo com as informações, os policiais realizavam fiscalização na BR-262 quando abordaram um veículo de placas de Campo Grande no quilômetro 145. Dentro do carro, um homem de 29 anos, uma mulher de 27 anos e duas crianças, uma de um ano e a outra de três anos de idade. Para os policiais, o condutor informou que estaria indo para São Paulo comprar roupas. Só que ele ficou nervoso durante a entrevista, levantando suspeita. Os policiais, então, fizeram uma busca minuciosa e encontraram escondidos 40 tabletes no assoalho do veículo. Ele confessou que traria esta droga para Três Lagoas e, pelo serviço, receberia 5 mil reais. As crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Água Clara, o homem e a mulher foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e a droga foi apreendida.